O encontro com entes queridos que desencarnaram acontecerá um dia? Sim, nós estamos nos aproximando de um momento em que as portas e as janelas do primeiro anel para o segundo anel vão se abrir. Nós vamos ter a oportunidade de reencontrar e estar em contato com os nossos entes queridos, que estão aí esperando esse momento, essa oportunidade para retornarem, inclusive, para cá e estarem em comunicação conosco. Nós estamos nos aproximando desse momento, isso vai acontecer, o espiritismo, todo o movimento que foi iniciado por Allan Kardec, depois por Chico Xavier aqui no Brasil e outros que deram continuidade a esse movimento, vai passar para uma grande atualização. A espiritualidade será muito mais compreendida, a questão da vida após a morte, o que acontece, como se dá realmente essa passagem, qual a relação da lua com o mundo espiritual. Tem muitas coisas interessantes aí que nós vamos revelar e vamos descobrir também, porque nós estamos aprendendo juntos. Então, onde será que é o mundo espiritual? Onde será que os espíritos estão? Existem níveis, mas é tudo ainda aqui na Terra. Muitos ainda estão aqui no primeiro anel, muitos estão numa faixa intermediária, que fica entre o primeiro e o segundo anel. São aqueles que não entenderam ainda que morreram, são aqueles que estão precisando ainda despertar, estão vagando aí, como muitos dizem. Chamam essa região de umbral ou purgatório. Na verdade, esse local ainda existe, muitos falam que está sendo retirado da Terra, mas não. Existem muitos seres ainda aí, desencarnando, e conseguem passar para o segundo anel, ou para a realidade paralela 2, que não é mais aqui, não é mais aqui onde nós estamos, é em outro lugar. Eu digo lugar porque realmente é um lugar, é aqui na Terra mesmo. Existem inclusive continentes, terras, localizações que existem, mas não existe vida física lá. A vida é extrafísica, espiritual. Nós chamamos de segundo anel. É uma das regiões da Terra, né? A passagem para esse segundo anel tem total relação com a Lua. Parece que a Lua é que faz essa conexão entre a realidade 1 com a realidade 2, que é o mundo espiritual. É muito interessante isso. Então, o que será que é a Lua, né? Porque a gente acha que a Lua é um satélite da Terra, né? É um local lá que os astronautas foram. Tudo mentira, tá? A Lua não tem nada a ver com isso, é outra coisa. A gente vai ficar de boca aberta quando a gente descobrir o que é a Lua e qual é a função da Lua. Não é nada do que a gente pensa. A ciência não sabe absolutamente nada sobre o Sol, sobre a Lua, as estrelas, os astros. Impressionante. 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 Impressionante.